Chuva boa agora em Apodê, Rio Grande do Norte, só dá boa chuvinha, olha o tempo aí, muito boa chuva. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de muita chuva em vários municípios do Nordeste. Boa, boa mesmo a chuva. Agora, trabalhador aqui de Santana do Mato. Hoje a música aqui não pode parar, já nos tiramos aqui pra mim, curtir música de Natio Jaraíso, a participação. A participação, vamos estar gravando aqui, ela me empatrou aqui, me enviou aqui o nosso PC aqui, tá certo? Então, vamos curtir, vocês estão bem-vindos, gente, com o Mário Cabrinho, e para que vocês quiserem, só é o dia em que nós voltaremos aqui, viu? Vem ver aí. Segunda-feira, umas 4h30 da tarde, mais ou menos. Hoje é 29 de maio de 2023, aqui em Jaçanã, Rio Grande do Norte. A tarde de hoje está desta forma. Chuva. Chuva. Boa tarde, Marcaão. Boa tarde, me deputado. Boa tarde, comentário. Boa tarde, Marcaão. Boa tarde, Marcaão. Olha a chuva, Marcaão. Coisa, Marcaão, hoje é 29, né? Olha aí, a chuva. 29 de maio. É água tantão, cuida tantão Na cidade de Rússia Às vinte e nove e oito horas Quase cinco horas da tarde É a segunda já de hoje, viu? Cuida ninjas Resenha Agora é irmão, fela O Marçal vai dar uma pisa, bem boa, bem feito Boa tarde, boa tarde Mariparaíba Vinte e nove do Cinco de dois mil e três Pois é, galera Aqui na Aracati começou a chover Com o vento Um, 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 um Boa chuva, boa Moçoró Pega água, Apodi, Rio Grande do Norte Dia 29 de maio Água com força Glória a Deus, Senhor Arco-íris aqui no Canga Olha só Muito lindo, lindo, lindo Vai chover, viu Oh, benção O capitão aqui da janela São Rafael e o Grande do Norte 29 do 5 de 2023 Olha a benção Tô dentro de casa E filmando aqui pra fora A roupa no varal Porque na área Porque se for pra fora Olha aí o que é que vem Olha lá Olha o bem Esse jardim Chuvinho boa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.